O Ministério da Defesa do Brasil ampliou a presença das nossas tropas e dos nossos blindados na região norte do país com medo de uma invasão da Venezuela. Esse é um caso que eu já tenho contado aqui pra vocês há algum tempo, desse risco da Venezuela declarar guerra e invadir a Guiana, só que agora nós temos a constatação por parte da inteligência e das Forças Armadas Brasileiras que uma invasão da Venezuela à Guiana muito provavelmente envolve passar pelo Brasil. Isso porque na região em que há fronteira entre Venezuela e Guiana é a floresta extremamente fechada, praticamente impossível de transitar. A única maneira de se ter uma invasão por terra da Venezuela em cima da Guiana e da região que a Venezuela quer anexar, então é um plebiscito que já foi convocado, primeiro, pelas instituições que não são democráticas, que são controladas pelo governo de Nicolás Maduro, então ainda que não fosse da vontade da maior parte da população, pouco importa a vontade da população numa ditadura, o que importa é quem é que conta os votos que são utilizados para legitimar aquela ditadura travestida de democracia. Mas de todo modo, essa é uma pauta que realmente tem um apoio maciço da maior parte da população venezuelana por questões históricas. E agora o Ministério da Defesa do Brasil, as nossas Forças Armadas, reforçam a presença dos nossos soldados, das nossas tropas na região norte, justamente para tentar dissuadir, para tentar convencer, convencer na base, claro, da força, mas da força não aquela exercida de fato, mas daquela que pode ser exercida, não daquela arma em que você dá um tiro, mas daquela arma que está guardada no coldre. Então por meio da arma guardada no coldre, mostrando que a arma está lá e está pronta para ser sacada, que o Ministério da Defesa, inclusive junto com o Itamaraty, trabalham para convencer a Venezuela a não invadir a Goiânia. Eu vou explicar esse caso aqui para vocês logo depois que vocês se inscreverem no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e deixar o like para fortalecer o canal. Lembrando também, sou pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, se você quiser me ajudar na principal arena política em que nós precisamos derrotar as esquerdas no Brasil no ano que vem, se inscreva aí no link no formulário que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou para a sua comunidade, eu vou para a sua região, eu vou para o seu bairro, eu vou escutar as suas demandas e a gente vai trabalhar para ter o melhor plano de governo da história da cidade de São Paulo. Bom, vamos lá. A Venezuela, Nicolás Maduro, querendo ter mais apoio da população nas eleições que estão por vir e querendo sufocar a oposição, que ele já caçou os direitos políticos na justiça, que é controlada por ele, principalmente da Maria Corina Machado, que era a favorita para vencer as eleições na Venezuela, mas que teve seus direitos políticos cassados, assim como todos os outros oposicionistas que ousaram protestar contra o governo de Nicolás Maduro. Então, numa tentativa, num momento em que há revolta popular, num momento em que há uma corrosão do regime de Nicolás Maduro, da sua ditadura, ele coloca esse plebiscito justamente por duas razões. Primeiro, porque é uma causa que une o povo venezuelano por uma disputa histórica por esse território e traz o apoio popular para Maduro. E segundo, ter um inimigo externo é bom para todo ditador. Todo ditador quer ter um inimigo externo para jogar a culpa, para jogar a responsabilidade dos defeitos do seu regime. Já há um processo na corte de Haia, na corte internacional, dizendo para a Venezuela não invadir, que ela não tem direito a esse território, e é um território que não só tem essa reivindicação histórica da Venezuela por ele, como passou a despertar interesse. É um território que ninguém ligava, ninguém dava bola. Essa região, chamada de Esequibo, é uma região de selva e que tem um potencial mineral muito grande. E em 2015, a petroleira ExxonMobil, dos Estados Unidos, encontrou reservas gigantes de petróleo longe da costa da Guiana. E isso, para vocês terem uma ideia da proporção desse campo de petróleo, e campos de petróleo, a gente sabe bem, tem o potencial de trazer riqueza, de trazer desenvolvimento econômico, assim, brutal. Para você ter uma ideia, o PIB da Guiana, de 2021 para 2022, segundo o Banco Mundial, subiu, já tirando a inflação, crescimento real, 63%. 63% em um ano de crescimento do PIB. Isso é bizarro. Isso, assim, isso é um crescimento grotesco. A conclusão que se chega à inteligência brasileira, às forças armadas brasileiras, é de que existem duas possibilidades. Existe a possibilidade, que hoje é considerada mais provável, de essa história de invasão ser uma bravata, e que o Maduro vai levar isso até a eleição só para ter apoio popular, mas que não vai depois invadir, de fato, a Guiana. Mas existem alguns elementos que colocam que não é bravata, que simbolizam, que sinalizam que não é bravata. Porque uma coisa é você fazer um discurso para fora, uma coisa é o Maduro falar, ó, vamos fazer o plebiscito e com o apoio popular a gente vai invadir, etc e tal. Isso pode ser mera propaganda. Outra coisa é conversa de bastidor. E aqui no Brasil, veio uma comitiva venezuelana, isso é uma das razões pelas quais eu peço até para você compartilhar o vídeo. Pouquíssimas pessoas, eu não vi nenhuma outra pessoa falando sobre isso. Veio uma comitiva para o Brasil, da Venezuela, para falar sobre essa invasão. E nos bastidores, demonstraram interesse, demonstraram ânimo, disposição de levar essa invasão em frente. Por outro lado, para fazer um contra-ataque diplomático, por assim dizer, veio também a autoridade da Goiânia para cá expor as suas razões e dizer o óbvio de que não interessa para o Brasil ter uma guerra, mesmo que não passe pelo Brasil, mesmo que a Venezuela opte por utilizar seus equipamentos anfíbios e fazer uma invasão pela água, utilizando o apoio que ela tem da Rússia, o apoio que ela tem da China, e isso, no mínimo, no melhor dos cenários para o Brasil, gera uma crise humanitária que vai aumentar a imigração de refugiados de guerra. Você já tem hoje aqueles que fogem do regime do Maduro. Se tiver uma guerra, vai ter gente fugindo da guerra, tanto por parte da Goiânia como por parte da Venezuela, e ali especificamente na região de Roraima, que é a região que mais sofre com isso. Se o negócio realmente ficar feio e a Venezuela invadir o Brasil para passar pelo Brasil para invadir a Goiânia, a gente vai ficar numa situação muito complicada, porque invadiram o seu território. Invadir seu território, sim, para qualquer nação que se dê ao respeito, é praticamente uma declaração de guerra. É você dizer, olha, cortamos as nossas relações diplomáticas, eu estou invadindo o seu país. Seria o fim do mundo, seria o fim do mundo, o Lula, da autorização para a Venezuela passar a invadir a Goiânia, passar pelo Brasil e invadir a Goiânia. Porque aí a gente estaria praticamente sendo o sócio da guerra com a Venezuela. Então em nenhuma das hipóteses o Brasil sai incômodo dessa brincadeira. Mas mais do que isso, duvido muito que o Lula opte, mesmo sendo um aliado fervoroso de Nicolás Maduro, que ele opte por deixar as tropas venezuelanas passarem pelo Brasil pacificamente, porque isso precisaria da autorização do Congresso Nacional. O Lula pode comprar muita coisa, muito voto, em várias pautas agora, em colocar o Brasil como sócio de uma guerra, de uma invasão que vai ser rechaçada por todo o Ocidente, pelos Estados Unidos, pela Europa, pelos países que se alinham ao eixo chamado ocidental, que entende-se como ocidental, que envolve também o Japão, que envolve também Israel, e por aí vai, é um negócio que o Lula não consegue nem com muita disposição comprar essa maioria no Congresso para dar autorização para as forças armadas venezuelanas passarem por aqui. Ou seja, em havendo uma invasão da Venezuela em cima da Goiânia, vai haver uma quebra de soberania, vai haver uma invasão em cima do Brasil, e o Brasil vai ter que reagir. E aí, o que a gente vai fazer? Porque a Venezuela, como toda a ditadura, investe muito na defesa, proporcionalmente muito mais do que o Brasil. Pode ser um país mais pobre, pode ser um país mais miserável, pode ser um país... Mas assim, em termos militares, a Venezuela possui uma força respeitável, justamente, inclusive, para manter o Maduro no poder, e porque também possui o apoio da China e da Rússia. O Brasil não investe em defesa, o Brasil não se prepara para a guerra há muitas décadas, então seria... Apesar de, claro, a gente está estrategicamente falando de uma região em que nós temos vantagem, porque as nossas forças armadas são as forças armadas com melhor treinamento de selva que existe, mas em termos de equipamento, em termos de munição, precisaria dar uma atualizada, precisaria dar uma trabalhada nisso aí. É uma situação extremamente delicada, a gente espera e torce para que não degringole para uma invasão para o Brasil, não degringole para uma guerra que envolva o Brasil, porque se é assim, se sem guerra, se sem crise humanitária de fora, a gente já está vivendo a situação caótica que a gente está vivendo hoje, imagina se o Brasil entrar em guerra. Aí, meu amigo, aí é fechar a porta, aí é realmente o fundo do poço. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. é absolutamente um instinto que tem mais isto que esse 텐데, Obrigado.